O boxe foi feito para se defender, e não para ferir pessoas. Ai! Aliado ou eliminado. A eliminação inimiga. Todo mundo precisa começar de algum lugar. O game play de alto nível, né chat? É o famoso salvas, né? Nossa senhora, chat. Oh mano, espera aí que a próxima vai ser melhor, chat. Essa daqui é para nós dar aquela treinada.